Murilá Azevedo Derro de São Paulo não tem jeito Derro de São Paulo não tem jeito Derro de São Paulo não tem jeito Vinte semanas é só giro louco, siroque Água de coco e skunk pra fumar Do meu lado a menina mais bela destino é Ilha Bela, hoje o bonde vai folgar Eles querem tá no meu lugar Mas atrasados nunca me alcançarão Se nós tem o dom nós vai rimar Fazendo a bunda delas bater no chão Fazendo a bunda delas bater no chão Empina a bunda e vai Tá que ela no chão Empina a bunda e vai Tá que ela no chão Semana é só giro louco, ciróquia, água de coco e skunk pra fumar Do meu lado a menina mais bela, destino é ilha bela, hoje o bonde vai folgar Eles querem tá no meu lugar, mas atrasados nunca me alcançarão Se nós tem o dono nós vai rimar, fazendo a bunda delas bater no chão Fazendo a bunda delas bater no chão Empina a bunda e vai, ta que ela no chão, empina a bunda e vai Empina a bunda e vai, ta que ela no chão, empina a bunda e vai Ta que ela no chão, empina a bunda e vai, ta que ela no chão Mais uma do DJ Pedro Vai tá certo Tchau 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 Tchau